Barrafa! Negócio do quadril, vai! Não desiste, vai! Não para! Isso, vai! Não para! Não para! Não para! Joga o quadril pra cima e comece a balançar! Isso, comece a balançar! Comece a balançar! Vai jogando o quadril, vai balançando, Rafa! Vai balançando, Rafa! Você não pode fugir assim, ele vai pegar as suas costas! Isso, vai! Sobe, sobe! Sobe, Rafa! Vai, Rafa! Vai, Rafa! Rafa! Vai, Rafa! 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 Rafa!